Na tua vida como um crente, a tua motivação é tudo. Deus está mais interessado no porquê é que você faz algo do que naquilo que você tenha feito. É por isso que ele diz, não julgue ao teu vizinho, ao teu próximo, ao teu irmão. Porque eu posso ver o que você fez, mas eu não consigo ver por que foi que você o fez. Então, se eu pudesse entender a tua motivação, se eu não tenho como saber a tua motivação, então eu não tenho como te julgar corretamente. E a Bíblia também diz que ninguém conhece o coração do homem a não ser o espírito do homem que habita nele. Então, o que qualifica Jesus como juiz é que ele pode ver o que você fez, mas ele pode ver também o porquê foi que você o fez. E é isso que o qualifica para que ele seja um justo juiz. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui felizes de estar com vocês hoje. Estou aqui na minha casa, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, junto aqui com o meu grande amigo, estimado intérprete, David Gomes. E nós compartilhamos aqui da mesma alegria e entusiasmo por estarmos aqui juntos com você hoje. Vou te dizer, eu já estou aqui cheio de uma grande antecipação e que o Espírito do Senhor irá fazer uma grande e profunda obra na tua vida hoje. Há dois tipos de mensagens. Há dois tipos de pregadores. Algumas mensagens apelam para o teu intelecto. Algumas mensagens apelam para o teu coração. Qual que você prefere? Eu prefiro as mensagens que alcançam o coração. Essas palavras que vêm de Deus que te afetam mais profundamente do que no teu intelecto. Mas que vão diretamente ao teu espírito. E eu oro em nome de Jesus que essa mensagem agora possa ser uma dessas mensagens do coração. A mensagem que eu vou lhes trazer aqui agora mesmo tem tido um grande impacto em minha vida. Eu não sei de nenhuma outra mensagem que tenha tido mais impacto do que essa que eu vou lhes trazer hoje. Do livro de Êxodo no capítulo 21. E de novo é um princípio simples. Todas as minhas mensagens são simples. Não encontrei ainda nada, nenhuma coisinha na Bíblia que seja complicada. Não encontrei nada sobre Jesus que seja complicada. O que me incomoda me incomoda a maneira com que a religião tornou tudo tão complicado. Estou feliz de ter sido liberto da religião. Não tenho nenhuma religião. Eu tenho Jesus. E Jesus não é uma religião. Ele é o rei. Ele é o Senhor e Salvador. Ele é o amante da minha alma. Ele é a fonte de tudo na minha vida. Em Êxodo no capítulo 21. Nós vemos dois tipos de servos. E eu quero que nós leamos aqui juntos alguns versículos. Êxodo no capítulo 21. Versículos 2 ao 6. Se comprares um escravo hebreu, Seis anos servirá. Mas ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sairá sozinho. Mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu Senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Versículo 5. Mas se esse escravo expressamente disser, Eu amo o meu Senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, e não quero sair forro, então o seu Senhor o levará perante os juízes, e o fará chegará à porta, ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre. Vou lhes dizer, amigos, eu amo esse versículo 5. Mas se esse escravo disser expressamente, Eu amo o meu Mestre, eu não quero sair livre. Então o seu status mudou exatamente naquele momento. Porque por seis anos, ele foi um escravo, e foi comprado por alguém mais. Talvez ele tivesse vendido a si mesmo em escravidão, e alguém o comprou. Essa é uma mensagem da minha vida. A mensagem da tua vida. Você vendeu a si mesmo. Como servo do pecado. Como escravo do pecado. Isso é verdade de todos nós. Mas alguém te comprou. Pagou por você com o seu sangue. O Senhor Jesus. E você se tornou o seu servo. Mas isso é verdade em relação à minha vida. Mas alguma coisa aconteceu aqui nesse versículo 5. Quando esse escravo já tinha cumprido com toda a sua obrigação. Quando ele cumpriu com tudo o que lhe foi devido. Com tudo o que ele devia, ele aí então teve direito à sua liberdade. Ele foi liberto. Ele pagou a sua dívida. Ele estava livre para ir embora. E você sabe, na tua vida e na minha, eu sou livre. Eu sou livre para ir embora. Eu sou livre para fazer o que eu queira fazer. Eu sou livre para pecar. Eu sou livre para servir a outros deuses. Eu sou livre para fazer o que eu queira. Jesus me libertou. Mas esse servo em particular, ele disse, eu não quero ir embora livre. Eu não quero fazer o que eu queira fazer. Eu amo meu mestre. Naquele momento, o status daquele servo mudou. Ele não mais servia por causa de uma obrigação, um dever. Naquele momento, ele foi chamado de um servo de amor. Sua motivação mudou completamente. Ele não foi mais forçado a fazer nada. Toda a sua motivação era outra. Agora, por que eu trago essa mensagem? É porque muitos hoje estão presos a tradições religiosas, estão presos pelo medo, medo do inferno, medo dos julgamentos. Mas você sabe que há outros que estão presos pelo amor. Esse servo, a sua motivação mudou. Ele disse, eu sou um servo hoje porque eu amo meu mestre. Eu acredito que eu e o David estamos conseguindo comunicar a vocês aqui algo poderoso para as suas vidas. Parece que tantos hoje estão tão aprisionados às cadeias religiosas e, na verdade, estão meramente motivados pelo medo ou estão sendo manipulados pela religião. Mas, meu amigo, há um lugar mais alto. Há o lugar desse servo de amor. Agora, os apóstolos e os discípulos do Novo Testamento entenderam isso. Quero só lhes dar alguns exemplos. Romanos, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz, Paulo, o servo de Jesus Cristo, Mas, na língua original, na língua original, no grego, diz, Paulo, o servo de amor de Cristo. Paulo, o escravo de amor. Ele entendeu essa diferença. O apóstolo Paulo foi criado numa família judia proeminente. Ele entendia a lei melhor do que qualquer outra só. E ele viveu cumprindo com toda a lei do Velho Testamento. E essa era uma lei de dever, de aprisionamento. Mas o apóstolo Paulo entendeu a diferença. Essa foi uma maneira dele de dizer, Eu não tenho mais que fazer nada. Eu faço porque eu quero fazer. Eu sou um escravo de amor. Eu não tenho mais que apanhar em cada cidade que vou. Ninguém está me forçando a fazer nada disso. Eu sou livre. Eu amo meu mestre. Sabe, quando eu servi, quando eu era um militar, quando eu servi aos militares, havia dois tipos de militares. Havia aqueles que foram alistados, que foram recrutados, ou seja, eles foram forçados a servir. E havia os voluntários. E parece que aqueles que eram forçados a servir, que eram recrutados, eles reclamavam de tudo. Reclamavam da comida, das acomodações. Reclamavam de tudo. Mas aqueles de nós que havíamos voluntariado, nós não tínhamos direito nenhum a reclamar de nada. Porque ninguém estava nos forçando a fazer nada. Nós estávamos fazendo voluntariamente. Em Tito, no capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, Paulo e Timóteo, os servos do Senhor, os servos de amor do Senhor, servos de amor do Senhor Jesus Cristo. Filipenses, no capítulo 1, Paulo e Timóteo, os servos de amor do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de amor do Senhor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo de amor e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Judas, versículo 1, Judas, o servo de amor do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. Todos esses homens entenderam esse princípio. Sabe, se alguém está servindo por causa de algum dever ou obrigação, é difícil para eles fazerem sacrifícios. Se alguém está servindo por causa de dever ou obrigação, até mesmo uma obrigação religiosa, para eles é difícil sacrificar. Se alguém está servindo a Deus por causa de algum dever ou alguma obrigação, Então, não há nenhuma alegria em seu sacrifício. Não há nenhuma alegria no seu dizimar ou ofertar. E a sua atitude está sempre afetada. E muitas vezes eles se tornam as pessoas mais críticas. Mas aqueles que são escravos, servos de amor, Eles têm essa motivação. Eu não tenho que fazer nada por obrigação. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amigos, talvez isso surpreenda. Eu não devo nada a Jesus. Eu não devo nada a Jesus. Eu não faço nenhuma coisa porque eu tenho uma dívida com Jesus. Não tenho dívida. Minha dívida foi perdoada. O que eu faço hoje, o que eu sacrifico hoje, o que eu dou hoje, não é nenhuma obrigação. Eu sou um servo de amor do Senhor Jesus Cristo. Eu amo meu Mestre. Você pode dizer isso hoje? Eu amo meu Mestre. Eu não quero sair livre. Qual é a razão dessa mensagem, meus amigos? Bem, para mim é simples. Eu vejo muitos vejo muitos em uma nova, jovem geração que estão indo na direção errada. Estão indo na direção, no caminho errado. E na verdade, eles têm toda a liberdade para fazer o que querem. Eles têm a liberdade para ir para onde quiserem. E às vezes em uma geração mais velha, na geração mais velha, eu vejo alguns cristãos mais velhos que na verdade só estão cumprindo com as suas obrigações religiosas. Em outras palavras, a sua motivação é questionável. Por que é que você está fazendo o que você faz? Por que? Por que você está dando suas ofertas? Por que? Você está dando o seu dízimo. Por que você está fazendo o que está fazendo? Você sabe que você pode fazer a coisa certa com a motivação errada. E ainda assim, a ser a coisa errada. porque para Jesus, a razão pelo qual você faz algo é, na verdade, o que está em jogo. Você sabe que a Bíblia diz que todos nós vamos estar diante do trono do julgamento de Cristo. E nós vamos todos prestar conta daquilo que fizemos nessa vida. você sabe qual é o ponto realmente em questão. Não é o que você fez. Mas por que você o fez? Qual foi a tua motivação? Então, no livro de Apocalipse, Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos de amor. Para mostrar aos seus servos de amor as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo de amor, João. Agora, aqui está o que eu estou apontando a vocês. Há um significado totalmente diferente entre aquele servo que serve por obrigação e dever e aquele que diz eu amo o meu mestre. Eu poderia ter ido livre, ser livre para fazer o que eu quero fazer. Eu poderia ter o meu próprio caminho, mas eu não quero pelo meu próprio caminho. Eu amo o meu mestre. não quero estar livre. Hoje eu sou livre para fazer a vontade de Deus, livre para servi-lo, livre para sacrificar-me. Há coisas que Jesus precisa realizar. Há coisas que ele precisa ver realizadas, há sacrifícios que precisam ser feitos, mas há alguns sacrifícios que só podem ser pedidos àqueles que são servos. Há algumas áreas em que você precisa dar sua vida e essas áreas não podem requerer isso de você. são áreas em que você tem que voluntariamente e dispostamente se entregar. Houve momentos em minha vida que eu fui a alguns dos lugares mais perigosos do mundo. Eu fui a países sem nenhuma garantia de que eu ia sair de lá vivo. Amigos, eu não digo isso para tentar impressionar ninguém. É só uma realidade. Eu fui a lugares onde um servo típico de Deus nunca iria e não poderia se pedir a alguém que fosse lá, mas como um servo de amor, como um escravo de amor, eu podia me voluntariar pessoalmente a isso. Há coisas que os servos de amor podem fazer, mas que um servo típico não pode. Há revelações de Jesus que só os servos de amor podem ver. Há designios que só os servos podem receber. Há designios que somente os servos de amor podem receber. Eu amo meu mestre. Eu não quero sair fora. E no momento que aquele servo fez essa declaração, seu status mudou. Se tornou um relacionamento. Eu não tenho que fazer nada. Mas eu estou livre para fazer tudo. Sem reclamar. Só servindo com amor e relacionamento. Todos nós conhecemos o testemunho de Pedro. João, no capítulo 18. Jesus foi até a casa do sumo sacerdote. Pedro lá negou ele três vezes. E o apóstolo João relata isso claramente. Mas em João, capítulo 21, Jesus encontrou com Pedro. e foi isso que ele pediu a ele. Foi isso que ele disse a ele. Foi isso que ele perguntou a ele. Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Era isso que Jesus queria saber. Você me ama? Pedro disse sim, Senhor, eu te amo. Ele perguntou de novo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Sim. Ele disse, Pedro, você me ama mais do que esses? Pedro tinha voltado a pescar. Pedro era um pescador. e ele estava lá na beira da praia com um peixe assando na brasa. E tudo o que Jesus queria saber. Ele nem perguntou, Pedro, por que você fez isso? Por que você me negou? Por que você me traiu? Tudo o que Jesus queria saber. Pedro, você me ama. É só o que Jesus quer saber hoje. Dan, você me ama. David, você me ama. Está vivo? Você me ama. Eu digo sim, eu amo meu mestre. Eu não quero sair. Eu não quero fazer todas as coisas que eu queira. Eu não quero ir para todos os lugares onde eu poderia ir. Eu não quero nem mesmo a minha própria vida. Eu quero Jesus. eu amo meu mestre. Então, Deus está sempre buscando para saber qual é a tua motivação. E Pedro aqui disse, sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Então, Jesus disse, ok, muito bem. Porque agora, Pedro, quando você era jovem, você foi para onde você quis, fez o que você queria fazer. Mas quando você for velho, você não vai mais para onde você quer. Você não vai mais fazer seja o que for que você queira. E ele estava dizendo para Pedro como ele iria morrer. Nós sabemos que Pedro morreu de cabeça para baixo, teve uma morte horrível. Mas como um servo de dever e obrigação, Pedro nunca teria terminado a sua vida do jeito que terminou. Jesus precisava saber Pedro, que tipo de servo é você? Você é um servo típico que serve só por causa do medo e da obrigação? Pedro, você me serve porque você tem medo do que vai te acontecer se você não me servir? Ou você me ama? Pedro disse, eu te amo. Senhor, você sabe que eu te amo. E Jesus disse, muito bem, então agora, agora, agora eu posso te dar teu futuro. Eu posso te enviar onde você não iria. Eu vou te pedir para fazer o que você ordinariamente não faria. porque você me ama. Eu estou livre para te pedir isso. E porque você me ama, você está livre para fazê-lo. Eu espero que você possa entender o que eu estou te dizendo hoje. Talvez seja um pouco pesado para você. Mas esses são os princípios que as pessoas precisam ouvir hoje. Porque ao redor de tua vida, você está vendo pessoas tomando suas próprias decisões. Você está vendo pessoas tomando decisões erradas. você está vendo seus amigos irem nesse caminho ou naquele caminho. E você pode fazer isso. Você pode ir por aqui. Pode ir por lá. Pode seguir esses amigos. Você pode... Jesus te libertou. Você pode fazer tudo isso. Mas você pode também dizer eu amo meu mestre. Eu não quero ir livre nesses aspectos. eu quero servir o Senhor para sempre. Eu amo meu mestre. Eu quero minha orelha perfurada no portal da sua casa. Eu quero levar a marca de que eu estive diante dos juízes. E eu estive diante do portal da casa. e eu fiz a minha declaração de que eu cumpri com as minhas obrigações religiosas. E eu posso ir embora livre. Mas eu amo meu mestre. Eu não quero ser livre. E essa é a pessoa. Esse é o homem ou a mulher que irá ter a revelação de Jesus Cristo. Essa é a pessoa que poderá alegremente sacrificar. Essa é a pessoa que poderá alegremente entregar sua própria vida. Sem nunca reclamar. eu lembro no começo do meu ministério até mesmo antes de eu entender essa mensagem. Eu estava em Moçambique na África. E foi muito, muito difícil. E eu estava reclamando. Oh Deus, isso aqui é tão difícil. Tão difícil. Eu estava reclamando. E aí Jesus disse para mim. Mas Dan, você pediu por isso. Você se voluntariou. Você disse que me amava. Você disse que eu podia fazer fosse o que fosse com a tua vida. E eu disse está certo, Senhor. Eu amo meu mestre. Não quero sair livre. Desde essa ocasião. eu já estive em muitos lugares difíceis do mundo. Minha vida já passou por tantas, tantas vezes. Para mim faz diferença nenhuma. Minha vida está oculta em Cristo, em Deus. Porque eu amo meu mestre. E eu sei que você ama o teu mestre. essa mensagem hoje não diz respeito a mim, mas diz respeito a você. Você pode ser esse servo de amor que diz, eu não quero sair livre para fazer seja o que for que eu queira. você pode ser esse servo de amor que diz, eu não estou indo na direção em que tantos na minha geração estão indo. Eu amo meu mestre. Eu não quero ir livre. Amém. Bem, nós oramos que o Senhor te abençoe hoje. Nós te amamos. muito obrigado por nos dar esse acesso a tua vida. Nós oramos que o Senhor te abençoe hoje. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém.